Música Ah, e então pessoal? Olha, a questão e o conforto é uma companhia para os dias mais chuposos. Eu comecei de uma forma, mas foi mudando de acordo com as circunstâncias e acho que não podia estar melhor representado como é que foram estes meus dias de outono. E como é que estão a ser? Ambientes calmos, acolhedores, muito tempo na cozinha e também uma certa permissão para hibernar agora nesta altura do ano. Eu já explico isso. Neste 20's Journal eu partilho convosco com carinho no meu outono e uns updates da casita, porque esse tópico está sempre presente. Let's go! Estou a uma vibe muito cozy porque estou a fazer brainstorm do decoração para o apartamento que é só uma coisa que eu faço sempre todos os dias. E chego ao final do brainstorm sem saber nada, novamente. Não, é mesmo difícil, é mesmo difícil encontrar um estilo para este apartamento. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre isso. Vou aqui à minha pasta do Pinterest Dream House. Eu também tenho uma que é de decor, mas a decor é mais para o meu quarto. É uma excelente representação daquele que vai nesta cabecinha. Uma confusão. Eu sei que quero pegar em vários estilos e conjugá-los numa zona só, porque não são todos que ficam bem uns com os outros. Eu adoro este estilo assim romântico, mas também adoro o tradicional, porque acho que é super acolhedor. Tem sempre um bocadinho de wall art que eu tanto adoro. Acho que dá logo imensa pressão de entrada à casa. Este estilo também meio vintage, mas que não quero mesmo que caia na velharia. É coisa que estou a ter imensa dificuldade a distinguir. Eu tanto gosto de uma vibe mais clean, como também... Eu sei que vai acontecer. Eu vou por isto cheio de coisas, porque também quando está demasiado simples e limpo, eu sinto que faltam coisas. Vai ser o que vai acontecer, eu vou encher isto cheio de coisas, mas eu também não tenho de me controlar, porque é um espaço pequeno. Isto não pode estar cheio de coisas. Esta casa está a demorar bastante tempo a ser decorada, mas porque ela exige mesmo essa pesquisa. Eu, por mim, eu tinha a casa toda decorada, mas tenho a certeza que estaria um... uma confusão neste momento, porque compras impulsivas de coração é facilito de fazer. Eu tenho-me controlado para isso não acontecer e agora que eu olho para trás e penso, ainda bem que eu não encomendei aquilo, porque não teria funcionado aqui. Portanto, é fazer as coisas mesmo com calma. E, aliás, eu tenho de ir a casa dos meus pais, porque chegaram umas encomendas que foram mandadas para lá para eu levantar para o quarto. Portanto, eu vou lá e vocês vão me acompanhar nisso. Vamos ver como é que corre. Isto está a ser... Não está a ser nada fácil, mas acho que o resultado final vai ficar mesmo giro. Estou confiante em relação a isso. Devo ter aqui dois escolhos, um deles para a casa da irmã e aqui de baixo. Finalmente! E para este momento o alto construtor vai ser a The Feel Good Place. E para este momento o alto construtor vai ser o alto construtor vai ser o alto construtor. Durante os dias de outono é tradição ir para baixo a beber vidas quentinhas. Tem que ser! Eu e o meu namorado fazemos sempre isso. A tradição é para manter. O que falha, porque é uma mistura de ambiente outonal, causa das árvores e bebidas gigantes, mas também a sensação de que pá, não sei de estar de férias num outro país, porque a pessoa vai à Baixa do Porto e não ouve a sua língua, é só estrangeiros. E dá mesmo aquela sensação de escapadinha. Olhem, se diz no Porto que não podem mesmo perder. Os Aliados. Está tudo em obras. Mas dá para perceber na mesma, o encanto da cidade. O típico passeio era começar nos Clérigos, onde passámos sempre pelo Costa para trazer um chocolate quente, mas show! Portanto, agora vai-se ao Starbucks. E acabamos sempre o passeio na Ribeira, que é o nosso sítio favorito em todo o Porto. E ficamos sempre por lá. A ver o Sunset, pá, mesmo só a contemplar. Este é mesmo um sítio do Porto. Jardim do Morro para ver a Ribeira. A Ribeira. Vão à Ribeira. E agora, para balançar uma tarde toda lá fora, vamos a uma tarde perfeita de outono. Cá dentro. Música Cá dentro de mim é jazz de fundo, porque com o tempo assim, acho que é o estilo musical perfeito para a ocasião. Pessoal, escrevam-me no YouTube ou talvez até no Spotify, porque dizem tipo Autumn Rainy Playlist ou Jazz Coffee Rainy Day Rainy Playlist, com alguma coisa assim de género. Mesmo aquelas musiquinhas jazz com a chuva no fundo, ou se quiserem, põem uma polícia qualquer e põem um desesperador, só mesmo o som da chuva a decorrer ao longo, porque a música também passa. I mean, oh! Cozy! Cozy, cozy, cozy! Opa! Vem especialmente para uma tarde em que eu vou estar especialmente aqui na cozinha, porque outono também grita comida acolhedora. Portanto, vou preparar agora uma sopinha, porque o dia já acabou. Eu tenho sempre sopa cá em casa. Portanto, vou agora fazer uma soquinha de abóbora. Como é um vídeo tonal, claro que eu tenho de trazer uma sobremesa com uma saia e canela para aqui. É o típico. E é isso. Vai ser uma tarde especialmente pela cozinha. And I absolutely love it! Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequence, smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, dancing in your Levi's, drunk under a streetlight. I, I knew you, hand under my sweatshirt, baby kiss it better. And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite. A friend to all is a friend to none. Chase two girls, lose the one. And when you are young, they assume you know nothing. But I knew you, playing hard and seeking, giving me a weekend's eye. E teve plot twist! Eu fiquei doente. Foram os dias mais chatos. E foram os dias também com... Estou a sentir a depressão! Seasonal depression! Eu estive mais off numa fase em que só queria estar mais on. Mas tinha mesmo de parar para recuperar, portanto, foram assim uns dias mais monótonos a tentar cuidar de mim, aprender a ser paciente e a deixar o corpo recuperar ao seu tempo. Assim, deitar-me cedinho e ficar a ver um filme de conforto. Oh vá pessoal, ver os desenhos animados agora com a mentalidade de adulto tem sido toda uma outra experiência, é hilariante ver. Há tanta coisa que nos falha quando nós somos pequeninos. Oh pá! Eu estive a ver Morse e Companhia. Eu não tinha noção do hilariante que aquilo é. Foi uma altura de fazer mesmo maratona filmes da Disney e soube-me tão bem voltar à minha criança interior. E uma noite bem dormida significa mais força para o dia seguinte. E aí 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 Olhem, pessoal, hoje é dia de recuperar os dias de estar doente e com seasonal depression, coisa que aconteceu. Hoje é mesmo daqueles dias em que a seasonal depression bateu à porta. I don't know what to do. Estou a sentir a depressão. É que já está assim há tanto tempo. Olhem, mas hoje estamos muito mais alegres, muito mais motivadas para continuar o trabalho, continuar aqui a vida de casa. Juro a objetiva era essa ganda fall video, todo cozy, todo boas energias com cenas de outono, mas uma pessoa esquece que com o outono também vem as gripes todas, né? Pronto. E a sana apanhou-me. Não faz mal, faz parte. Continuando. Bro, é tão fácil com este tempo cairmos mesmo numa bola de neve de queixas e más energias de Ai, quando é que o tempo melhora? Ai, estou morta da chuva, ai, está frio, não sei o quê. Pá, sim, é mesmo fácil cair nisso. Eu ontem estava completamente nesse mood. Mas algo que me ajudou imenso a sair desse mood horrível foi, preparem-se, aceita que dói menos. Este tempo, I'm sorry, ele é preciso. Por isso, vamos aprender a viver com ele, porque não há nada que possas fazer para mudá-lo. Portanto, a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer quando começa a cair neste seasonal depression, que é, make the most out of it. Tipo, aproveita o tempo que tu tens de ficar dentro de casa e torna o espaço interior o mais recolhedor possível. Assume mesmo o mau tempo, aquele cinzento com a chuva, tempo horrível. Assume mesmo o conforto dentro de casa. Pá, este é a casa com velas. Investe, assim, em umas boas mantinhas, umas tampadas assim mais cozy, mesmo para tudo se sentires. Acolhida, aqui dentro. É engraçado, sempre quando tenho, assim, mini pet-talks por aqui, a conclusão é sempre uma mudança de mindset. Sempre. Está tudo aqui dentro. Façam maratona de uma série, vejam os filmes. Pá, ponham-se mesmo confortáveis dentro de casa, porque não vai dar para sair. E está-se bem. Dias destes são precisos, portanto, let's make the most out of it. Eventualmente vá a durar, até que não é preciso deprimir à volta disto. São nestas alturas em que eu penso. Será que eu preciso de companhia? Será que faz sentido ter um cãozinho? Alguns de vocês devem saber que eu queria ir ver ele ser um cãozinho, mas, não sei, sinto que ainda é mesmo muito cedo e tenho muito, muito medo que ele não seja feliz aqui, porque é um sentido bastante pequenino. Significa eu ter de o passear mesmo muitas vezes por dia. Mas, não sei. Sinto que ainda é muito cedo. Eu quero que aconteça naturalmente, se aparecer algum lá à frente que eu diga, pá, é a minha personalidade, tem que ser, vai, se não, não, lá está, eu não quero forçar, quero ter a certeza que tenho uma companhia que é especial para mim e ainda tenho mesmo poucos momentos em que me sinto sozinha, portanto, acho que está a correr bem. Se a coisa eu estive assim mais doentita, aí é que me bateu mesmo, a loneliness, mas faz parte, tudo bem. Acabei por ir até um bocadinho a casa dos meus pais para não ficar sozinha. e pronto, mas por enquanto está que foi bem. Mas esta fomezinha de ter aqui uma companhia, quatro patas, vamos ver como é que corre. Eu amava, tanto como vocês sabem, mas tem que ser mesmo muito aponderado e vamos ver como é que corre. Vocês também vão, vocês iriam acompanhar o processo todo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a rotina, eventualmente, continua. Quando estamos mais abalados por as diferenças de temperatura e alguns vírus que andam por aí, É muito fácil cairmos num pequeno desespero, mas algo que guardo sempre na minha cabeça é que Vai passar. A mesma coisa com este temporal que tens estado. Vai passar. E já que vai passar, Bro, aproveita enquanto dura. Até mesmo quando estás doendo, sim. Aproveita os mimos da tua família, as canjinhas, a dedicação que te dão. E se não tens isso, aproveita esse teu dia do folga, entre aspas, e fica deitado só à frente da TV e a dormir praticamente o dia todo. Às vezes precisamos, mesmo quando estamos KO. Há dias mais difíceis que outros, mas vai passar. E para a seasonal depressions, Bro, deixa o orgulho de parte e faz as pazes com a chuva. Eu era tão teimosa com este tempo, mal vi o céu cinzento, ficava contrariada para o resto do dia. Isso é uma estupidez. Deixa o teu espaço o mais inviting possível, o mais acolhedor, que não te vai querer fazer sair de lá. Por mais que custe depois sair para o trabalho. E eu acho que para este vídeo é isto, pessoal. Foi um vídeo mesmo inesperado para mim, porque tinha todo um plano na minha cabeça e nada daquilo aconteceu. Tive de ficar dias em casa sem fazer nada. Portanto, ok, como criado esse conteúdo? Acho que foi fazer as pazes com isso. E assumir mesmo estes dias que o outono também traz. Quer ficar mesmo só em casa a recuperar dos virzinhos que andam por aí? It's ok. É isso, my loves. Um grande beijinho. Bom outono. Boa entrada agora, Natalícia, que está quase. E é isso. Um grande beijinho. I love you so much. Bye bye.